E esse Ícaro, criança, ele tinha esses sonhos grandes? Ou assim, você pensava em chegar onde você tá? Pensava, eu sempre fui muito megalomaníaco, assim. Mas eu sempre pensei de uma forma muito mais lúdica e glamurosa nisso, né? Porque eu acho que essa é uma das coisas super interessantes da nossa profissão que o público não acessa, que não é glamuroso, né, gente? É muito trabalhoso e é muito dolorido, né? Tipo, é muito dolorido, porque você tá o tempo inteiro tendo as suas expectativas quebradas. Você tá o tempo inteiro com alguém, enfim, alguém abusando do próprio poder em você, né? O tempo todo, o tempo todo. Porque a gente tá lidando com muitos egos, a gente tá lidando com muitas imagens a gente tá lidando com muitos poderes. Então é trabalhoso, é muito difícil, assim, né? E é um trabalho muito interno também. É por isso que as pessoas às vezes não acessam, né? Porque só vem o lado dos looks, o lado do filme pronto, a novela passando, né? Exato. Então, tipo assim, vocês duas e eu também, a gente tá há muito tempo no rolê. Muito tempo. Muito tempo. Se reinventando. Se reinventando, catando coisa, não sei o quê. Muitos nãos. Então, tipo… E é ótimo isso, na verdade. Porque isso me coloca como oficial, né? Como uma pessoa que vive desse ofício mesmo, sabe? Você faz muita coisa, né? Você sabe fazer muita coisa. Você dubla, tem o seu audiobook do Harry Potter, que enfim… Não sei quantos anos você demorou pra fazer isso. Porque é… Caraca, imagino. Você faz tanta coisa. Isso foi uma escolha por você ser um cara curioso e afim e talentoso de buscar? Ou foi algo que você falou… Cara, eu quero aprender de tudo, porque as oportunidades pra mim também são diferentes. E eu preciso estar pronto quando alguém me chamar pra alguma coisa. Eu acho que um pouco dos dois, mas eu acho que mais o lugar do teste, da curiosidade, do brilho, né? O lugar mais feliz da minha vida é em cima do palco. Minha maior realização do mundo é ter público e eu estar fazendo alguma coisa em cima do palco. Eu sou muito feliz fazendo isso. E acho que desde criança. Então, acho que fui muito nesse caminho, assim. Mas fui entendendo essa coisa do teatro musical, que é uma das grandes preciosidades da minha vida. Foi muito nesse sentido, né? Eu fiz Malhação. Era um hit na Malhação, era um super hit. Mas quando eu saí da Malhação, não tinha o que eu fazer. Porque eu não tinha personagem, porque não era escrito personagem. Não tinha, né? E assim, os personagens que eu poderia fazer naquela época estão sendo escritos hoje. Em Vai na Fé. É. Essa cor, tipo… Sim. 16 anos depois. Pela Rosane, maravilhosa. Maravilhosa, Rosane Swartzman. Então, tipo, agora que esses personagens que eu poderia fazer em 2007, estão sendo escritos. Então, eu fui pros lugares onde o meu talento era fundamental. Era necessário. E mesmo tendo o talento que você tem, não tinha espaço e oportunidade como para meninos menos talentosos e brancos. Só que brancos, amor. É, só, tipo assim, a gente não precisa nem falar. Eu posso falar dos meninos todos que são muito talentosos. Tipo, o Shai, o Johnny, o Gabriel Leone, o Felipe Simas, o Rodrigo Simas, o Bruno Gissoni. Que é a galera da sua idade. Tipo, que é a galera da minha idade. Todos eles, todos esses meninos que eu falei aqui começaram depois de mim. Mas todos eles já protagonizaram novela. Todos eles já protagonizaram filmes. Todos eles já foram capas de revista. Todos eles fizeram tudo. Entendeu? Que são as coisas que eu tô ralando agora pra continuar fazendo. Todos eles ganharam mais grana. Muito mais. É, publicidade. Capas de revista capricho, por exemplo. Essas coisas que dão status ao artista, né? Exato. Que é importante pra se manter, né? É isso. Então, assim, eu fui… O que eu acho bonito, assim, né? Claro que eu adoraria que a minha carreira pudesse ter sido simples, né? Enfim, é claro que a gente não pode falar pela carreira dos outros. Mas eu adoraria que tivesse sido mais simples como vários artistas que só… Só existem, só falam ou fazem. Tá muito talentoso ali fazendo, bota ele na novela, óbvio. Entendeu? Você pensar que, mano, eu saí da Malhação em 2007, a novela que eu fiz depois, que foi Joia Rara, com você, foi em 2014. Meu Deus! Sete anos depois. E nesses sete anos… Então, e nesses sete anos eu fui desenvolver o que eu amava, né? Que é estar no teatro, que é estar no palco, que é cantar. Então, eu fui fazer teatro musical e deu muito certo a minha carreira no teatro musical, né? Sempre cantou? Sempre cantei, desde pequeno. Mas hoje eu entendo que cantar é muito mais… É muito mais técnico do que eu achar. Era muito intuitivo, ah, eu nasci… Não, eu não nasci com dó, eu aprendi muito a cantar. Eu aprendi muito, e hoje eu digo com uma certa audácia que qualquer pessoa pode cantar. E aí, você escreveu… Aquela sequência cantada do nada. E aí, você resolveu, então, a partir desse momento que você via que não existiam tantas oportunidades pra você, escrever a sua própria carreira. É isso. E fazer… Você sabe bem disso, né? Você tá falando de você também. Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade… Essas palavras perturbam seu dia-a-dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante… Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo. Tchau, tchau.